Bom dia galera, bom dia, deixa eu limpar aqui o visor Bom dia, bom dia Estamos aqui iniciando a nossa viagem pra São Paulo Que o nosso bom Deus nos guarde, nos proteja De homem mau, de homem violento, de acidente Que nos leve, que nos traga em paz A nossa família Amém Graças a Deus, depois de um ano de planejamento, tudo certinho Começando aqui a nossa viagem galera Estamos saindo de Recife A São Paulo Deixa eu limpar aqui o visor que eu vou ficar embaçado, tá bom? Choveu muito essa madrugada Recife, muita água São quatro horas da manhã Não podemos perder mais tempo, temos que partir Que coisa boa Mas antes, primeiramente Vamos fazer aqui a nossa oração Mas junto do céu, muito obrigado por essa oportunidade Muito obrigado por ter me dado condições financeiras Muito obrigado pela minha família Abençoa 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 Todos os nossos irmãos motoqueiros Que assim como eu estão Nesse momento iniciando aqui a sua viagem Muitos para visitar os seus entes queridos Visitar sua mamãe, papai Abençoa Abençoa O nosso irmão caminhoneiro Estão viajando de norte a sul Carregando a riqueza da nossa nação Abençoa O nosso irmão mototáxii Protege Pobre Guarda Do animal De um violento De acidente No qual sai todos os dias Senhor Para Grangear o pão E trazer pra cá Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Muito obrigado Não sou digno, nem merecedor de coisa alguma Eu te louvo e te agradeço por tudo Muito obrigado, senhor Muito obrigado Pronto, galera, então oficialmente começando aqui a nossa viagem pra São Paulo Tá chovendo, muito Deu uma trégua agora de três e pouca da manhã Então, nós aproveitamos aí essa brecha aí E já vamos Vamos partir Tá bom? Então, ó Se você ainda não é inscrito no canal, vem aí, se inscreve, deixa a sua joinha É muito importante a divulgação do canal Ok, galera, então vem junto Vai ser top Tá bom Deixa eu lhe partir o meu aqui, o visual aqui, porque pode não ficar embaçado Ok Vamos embora Não dá pra ficar aqui parado com a avenida Vamos embora Estamos aqui na Ibiribeira Né, mascarinha de Moraes, pra aquele que não conhece Se você um dia pretende vir a uma recife, certamente vai ser por aqui que você vai passar Porque o aeroporto fica de frente pra essa avenida Tá bom Mas você vai passar por aqui, todo jeito Essa aqui é a minha mascarinha de Moraes A mais famosa como a Ibiribeira Como é muito conhecida Então, vamos lá Coisa boa Galera A gente vai ficando por aqui Daqui a pouco a gente volta Vai ter muita coisa boa Muita coisa bonita pra gente mostrar Tá bom Então, ó Lançada aí Porque vai ser top essa viagem Napa Tá bom Então a gente vai Gravar tudo aí pra você Vai ser bom demais Valeu, galera Daqui a pouco a gente volta Fala, galera Voltamos Continuando aqui a nossa viagem Estamos chegando aqui em Ribeirão Muita chuva saindo de recife Estou limpar aqui o visão pra não ficar embaçado Muita chuva, muita chuva, muita chuva Muito escuro Não dá pra filmar nada E olha o tempo como é que está ainda Recife da Lagocha Tá chovendo no recife pra dar de pau, meu amigo Muita chuva no recife Muita chuva Deu uma pequena trégua agora Vamos aproveitar O dia já tá amanhecendo E vamos simbora Topo demais Pense no friozinho gostoso Que tá fazendo Eita coisa boa Bate no jodô Olha aí, Ribeirão pra você Vamos passar por fora Antigamente aberto A gente não passava por dentro Do Ribeirão Por dentro da cidade Vai sair lá do outro lado Mas estamos com pressa Não podemos Disfrutar desse tour Por enquanto Porque eu nunca gravei nenhum vídeo aqui em Ribeirão Mas não vai faltar oportunidade Logo lá nós vamos gravar um vídeo aqui de Ribeirão pra você Ai que friozinho gostoso A viagem topo demais Tudo tranquilo Graças a Deus E vai continuar assim Se Deus quiser Vá aqui do jodo Tem que limpar o jodo Que é pra o jodo Não ficar embaçado Pronto Aí Ribeirão Tiremos que vocês vão passar aqui por dentro Agora a gente vai por fora Atentou bastante Já pensou esse trânsito todo Aqui dentro da cidade Olha o tamanho das bruto Aqui na minha frente Olha só os brinquedinhos Já pensou esse brinquedo Um ano por dentro da cidade Engarrafamento batido Não Mas eu macho tudo certinho A gente vamos continuando aqui Coisa boa agora que tá geladinho Tá meu amigo Tá um friozinho gostoso Tá topo demais Galera lá de palmar a gente volta Se não tiver chovendo muito Ok Porque a gente precisa andar Meu amigo Precisa andar aí nessa chuva Assim ventando muito Tá atrapalhando um pouco Mas nós vamos cumprir Essa meta de hoje Se Deus quiser Sem nenhum problema Mas que tá chovendo Em Pernambuco Tá chovendo Porque eu tô aqui do jodo Tá chovendo Meu amigo E muito Tá chovendo E a dada de palma E o friozinho gostoso É bom porque o motor da moto Ele nem esquenta Eita coisa boa Olha ali Ribeirão pra você Tá acordando agora Ribeirão 5 e 20 da manhã O pessoal tá acordando agora Olha aí Ribeirão pra você Chorando Galera Tô ficando por aqui Daqui a pouco a gente volta Ok Porque tá chovendo Aí a gente vai Voltar lá de Palmares Se Deus quiser Ok Valeu galera Não sai Aí fica no sofá Prepara sua pipoca Porque vai ter Muito lugar bonito Pra você assistir Beleza então Valeu galera Daqui a pouco a gente volta Fala galerinha Voltamos Estamos aqui agora Em Palmares Divisa Catende Água Preta Cidade de Palmares A minha esposa Tem familiares aqui Tá fazendo friozinho galera Devagar aqui pelo centro Porque sempre tem Lombada eletrônica O Palmares cresceu muito Cresceu um bocado O Palmares Deixa eu ir pra aqui O visão Um carcete de trono A senhora se exercitando ali Gasolina A oito A cinco oitenta e nove Bacala Gasolina Tá aqui em Palmares Olha só Palmares Cresceu um bocado Quando eu comecei A namorar a minha esposa A gente vinha passar Rompiando todo ano Aqui em Palmares Deixa eu Vou dar aqui a viseira Um pouquinho Pegar um arzinho fresco Ah Que coisa boa Lombada eletrônica Palmares Pra você Olha aí A última vez que eu passei Voltando de São Paulo Tem um Um caminhão Que tombou aqui Um bocado de macaxeira Isso foi em 2019 Coisa boa Coisa boa Tem nada Tem nada de errado aqui Obrigado pela sua preocupação E agradeço muito Palmares Deixa eu limpar a viseira A 2019 Eu passei aqui ainda Estava escuro Mas como estava chovendo Não tinha ideia A pretensão era sair De 3 De 3 e 15 Mas como estava chovendo Deixei para sair de 4 horas Aí deu aquela espiada E a gente saiu Foi muito bom Esperar de um pouco Que estava chovendo Foto Muito forte Então galera Palmares pra você Continuando aqui A nossa viagem Próximo rio Vamos vir ali Na vizinha de estado Vamos parar pra tirar Muitas fotos Beleza então Aí a gente volta daqui A pouquinho galera Valeu Não vai embora não Porque ó Tem muito lugar bonito Pra te mostrar Ainda hoje Não sai daí É só um pequeno Aperitivozinho Vai ser show de bola Vamos simbora E tá gelado galera Tá fazendo frio Andar de pau Se aqui tá assim Imagina São Paulo E Santa Catarina Ah Jesus do céu Galera Daqui a pouco a gente volta Beleza? Valeu Fui Fala galera Voltamos Estamos em Alagoas Muita chance Chuva Passando por Chechel Mas sou nordestino E não sou feito De açúcar Vamos simbora Estamos nos aproximando Aqui da cidade De Messias A estrada aqui É um tapetozinho Muito boa estrada Então vamos simbora galera Estamos Estamos atrasados A viagem Mas vamos lá Tá fazendo um frio Gostoso A moto tá se comportando Muito bem Graças a Deus Chuva galera Chuva 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 Pra nordestino É uma benção Que vai molhar a terra Vai encharcar a terra Vai plantar Vai colher Tudo de bom E nordestino Não é feito de açúcar Meu amigo É cabra mate Senhor Então vamos simbora Messias Depois de Messias Nós vamos passando E ao dos campos Aonde vamos Abastecer Aí depois O outro abastecimento Vai ser em Estância Sergipe Depois Feira E depois GQ Que a nossa meta hoje É chegar em GQ Na Bahia Como tá chegando em GQ Daqui a pouco Vão após 7 horas da noite Até agora que é 6 da manhã Uhul Tem muito chão Pra andar galera Vamos simbora moleque Uhul Eita lasqueira Quer ver Andei agora dos 176 Então Vamos tá 200 Falta só 800 Tamo quase chegando Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Também se não ver A gente dá um milagre Milagre Tem um pousado ali Que é cheio de bola Tem a pedra da boca Não quero passar lá Pra tirar umas fotos Vamos simbora Tranquilo Graças a Deus Uma viagem top demais Sem exagero Respeitando Aquele limite Velocidade Eu ando correndo Eu ando correndo Correndo galera Eu pego pra viajar isso aí De 95 a 110 Não mais Eu preciso disso Acima disso é exagero É colocar em vista A sua integridade física Então pra mim O meu nível de segurança Tá aqui Tá aqui De 95 a 110 Pra mim Tá de boa Tá tranquilo Tá favorável Tá na velocidade Controlável Acima disso É exagero Tá bom Então nós vamos Que vamos Com o partido Pra ficar embaçado Pronto Mas é muito bonito A lagoa Tudo verdinho A terra Tá molhada A terra Tá encharcada Não E aqui nós vamos São seis e meia Da manhã Olha essa visão Galera Top demais Não Show Passei na divisa De Alagoas Com Pernambuco Tá chovendo Chovendo demais Galera Daqui a pouco De volta Não tá chegando A linha Messias Ok Então Não sai daí Vamos embora Tem muito chão Pra roda hoje Você é meu convidado Especial Tá bom Fica tranquilo aí Daqui a pouco A gente volta Pronto galera Voltamos No ano aqui Nossa Nossa viagem Passamos por Messias Muita água Messias Muita chuva Não deu pra gravar nada Estamos aqui Nos dirigindo A São Miguel Dos Campos Onde nós vamos Parar pra abastecer Vamos do banheiro Esfixar um pouco As pernas Olha só Estrada de Alagoas Como é que é Top de margem Tá Muito boa Estrada aqui Em Alagoas Tem um pequeno trecho Aqui depois De Messias Que tá em reforma Estão ajeitando Ali ainda Mas Tirar aqui Um masto Tranquilo Viagem Sossegada Olha Olha a pista Galera Olha a velocidade Que eu tô Agora Pra que tanta pressa Né Você passa correndo E perde a pressa É um negócio De só É bonito demais Não Poxa Então vou ter um pressa Tô dentro do prazo Já teria o atraso Então Toma aqui De boa Daqui a pouco A moto vai entrar Em reserva E por chegar Ninho Totalmente Viu de caindo Pra São Miguel dos Campos Ainda vamos Abastecer Descansar um pouquinho Tomar um café Quentinho E Vamos puxar Pra estência Galera Olha só Essa visão Ó Que demais Tempos atrás Eu passei aqui Meu amigo É uma faixa só Aqui Tem um problema Com esse carreteiro Eita Esse carreteiro Tá muito lenta Pra subir E com pressa Pra descer Mas carreteiro Tem horário Né Chegar das cargas Olha só Que lugar lindo É bonito Né Não Olha só Que visual Pra ficar embaçado Então Olha só Sem pressa Galera Sem correria Vai dar pra chegar Tranquilos Como dizia O finado do sul Tranquilos Estão Sossegados Apreciar a paisagem Curtir a viagem Né Que é importante Precisa curtir a viagem Então ó Sem pressa Sossegadão Ó Pista Tapetezinho Sossegado Ó Eita Coisa boa Ai A lagoas Velha de guerra Vamos embora Valeu galera Vamos embora